Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio aqui de Distant Worlds 2, jogando com os Dayouts, mais pra ter vocês comigo. E galera, nós estamos tendo um problema gigantesco aqui, porque eu tenho tentado colonizar o planeta ali onde tem um monte de Dayouts também, e que seria maravilhoso até, que é justamente esse planeta aqui. Contudo, os piratas montaram uma base aqui próxima, e essa base tá me dando muito trabalho, justamente porque ele tem mandado várias naves fortes aqui. Nós tínhamos mandado algumas das nossas naves pra tentar guardar esse lugar, mas chegou um dos destroyers dos piratas aqui, e simplesmente destruiu tudo, né? É um destroyer muito forte, principalmente por causa da Small Starfighter Bay, e também por causa dos concursos de missiles médios, junta... Uh, e tem Max Blast, eu não tinha visto isso aqui, isso aqui é muito forte pra gente, tá? Isso aqui é uma Railgun, não é? Se eu não me engano... Não, não é uma Railgun... Hum... Close it in weapon. Jurava que isso aqui era um Railgun, mas tudo bem, enfim. O fato é que essa Sentinela Mode Beam Defense aqui tem parado muito nossos torpedos, isso é um problema gigantesco, não tem muito que a gente possa fazer pra lidar com isso. Ah, e eles também tem armas aqui muito, muito, muito fortes, muito escudo, enfim, né? Consegue parar bem a gente aqui, apesar de só ter duas células de combustível. Eu acho que o alcance desse cara não é tão grande, né? Ela é só, 275 só, tá vendo? Então a gente tem que tomar cuidado com isso aqui. Então, nossas naves aqui foram totalmente destruídas. Eu tô tentando aqui salvar a minha nave de colonizadora agora, pra gente não perder ela. 50 mil que custa uma nave colonizadora perder ela, seria assim, terrível. E eu mandei também que a segunda frota aqui fosse construída, e agora é bem mais forte, tá vendo? Tem duas naves de combustível? Ok, isso... Ah, mais uma aqui vai ser destruída agora, né? Exato. Não acho que você vai conseguir escapar. Cara, dá escape. Dá escape. Sim, conseguiu escapar, maravilhoso. Não acho que vai. Vamos ver o que vai rolar, tá certo? É isso. O que eu vou fazer, pessoal? No último episódio, nós paramos num ponto muito interessante, porque foi um ponto onde nós descobrimos novos shields. E o que eu vou fazer aqui de cara? Eu vou dar upgrade em tudo. Algumas coisas aqui eu já tinha reparado que a gente vai ter que dar uma modificadinha, né? Porque vai faltar energia, porque é um escudo muito forte. E tá tudo bem, a gente faz as devidas modificações, tá certo? Isso aqui não virou Corvigion Shield. Esse cara aqui a gente não precisa mudar, tá ótimo. Explorador, a mesma coisa. Explorador também a gente não vai precisar mudar nada. Só isso mesmo, tá ótimo. Vou dar um save. As fragatas, as fighters, perdão, as cargueiras, né? Não precisa mudar nada. Exato. Ela também pegou Corvigion Shield aqui tranquilamente, tá ótimo. Nossas fragatas, as fragatas pequenas, né? Seria maravilhoso. Faltou energia, né? Ih, ela ficou também sem espaço. Que delícia. Que delícia. Tem dois Corvigion Shield. É muita coisa. Muita coisa. Mas eu pretendo deixar isso aí. Tá. Tá. Eu poderia atirar um ion engine. Eu vou precisar atirar uma cela de combustível, eu acho que de qualquer forma, porque eu preciso colocar mais um reator. Ah, velho do céu. Assim ela já tanca. Meio que já. Vou colocar um control master system aqui. Será que compensa a falta de velocidade dela? Até compensa. Ela só vai ser muito lenta. Ai, galera. Tá cascuda, tá. Dá muito dano? Dá. É lerda pra caramba. Eu vou manter ela desse jeito. Não sei. Eu não sei exatamente o que é melhor aqui. Deixa eu manter ela desse jeito. Tem vários velocities aqui. Beleza. Mais velocities. Small. Uau. Esqueci do gesto. Mas tudo bem. Dois Corvigion e duas armor. Acho que isso tá ok. Tem control master e duas docking. Acho que isso aqui tá ótimo. A gente não vai mexer em nada, não. Ao invés do control master system, eu poderia colocar o trace scanner. Eu acho que o trace scanner aqui faz mais sentido que o control master system pra estação. Eu sinceramente acho isso. Tá sá? Legal. Eu não tenho PDs ainda pra colocar a pederala. Então é isso. Faz o upgrade aí. Mineradoras. A mining chip agora. Mining chip ficou grande. Que delícia. Vou tirar o short range scanner. É a única coisa que eu consigo tirar. É a única coisa que eu consigo tirar. Bom. It is what it is. Tirou. Ok. Research base. Certo? Research base, pessoal. Não vai precisar mexer em nada. Que é maravilhoso. Ele tá bem decente, eu diria. Bem decente. Tá quanto o rescando enquanto eu mexo. Tá tranquilo. Resort station. Resort station, pessoal. Também tá bem decente. Tente o rescanner. E daria pra pegar contra o master system, eu acho. Dá pra pegar. Fica ali no limite. Tá. Vamos colocar. Não tem porquê não colocar se tem espaço pra isso. Small space port. Isso aqui é o médium, né? Então é esse mesmo que a gente tem que dar upgrade. Uh. Isso aqui ficou passando um pouquinho. Dá pra tirar alguma coisa? Dá pra tirar cruise system? Não me parece. É. Não dá. Dá pra tirar static? Não dá. Tem várias cargo bens. Eu poderia tirar uma cargo bem. E eu acho que é isso que a gente vai fazer. Vou tirar uma cargo bem daqui. Todo o restante tá ok. Eu não consigo colocar mais armas, eu acho. Não consigo. Ele tem esses lugares aqui também, né? Ah. Ah. É. De fato, não dá pra eu colocar mais nada, né? Ah. Dá pra eu colocar uma parada assim. Trace scanner. Ah, ele já tá com traces. Não. Então não. Então deixa pra lá. Então é isso mesmo. Tem nada que a gente inventar aqui, não. Tancar essa modificação. Tancamos. Perfeito. Small space port. Não consigo fazer nada. Talvez eu consiga tirar um trace scanner. Não consigo nem tirar trace scanner. Velho do céu. Não tem nada pra tirar desse cara. Tem dois medium só. É bem pouca arma já. Dois cruel system. Precisa? Precisa. Droga. Dois enemys de collector. Precisa? Também precisa. Tá no limite. Não tem nada de outra coisa que eu consiga tirar. Eu teria que tirar... Vamos tirar uma armadura. Vamos tirar uma armadura. É isso. As escorts. Mesma coisa, né? Vamos dar upgrade aqui. Vai dar upgrade no Corvino Shield, etc. E ela tá maravilhosa assim, certo? Exato. Então, tá perfeito. A nave tanque não se faz a mesma coisa. Ela tá tranquila. Uau! Ela ficou exatamente no tamanho que tem que ser. E a nave de transporte também, não menos importante. E também tá ótima. Perfeito. Ok. Então, fizemos... Eu pregredo em tudo. Cara, eu vou te perder. Vou, né? Essas navezinhas menores aqui deles, ó. Isso aqui é uns fighters deles, tá certo? Eu não tenho anti-fighter. Eu não tenho PD. Então, brigar contra naves que tem fighters, pra mim, é muito difícil. Entendeu? É muito difícil. Eu preciso de PD urgentemente pra lidar com esses piratas. Essa é a grande verdade. Nave colonizadora que você tá fazendo. Ah, você tá bombardeando meio forte ali. Tá. Ah, destruiu tudo aqui. Deixa eu ver o que ele vai fazer agora. Tá chamando isso aqui de volta. Minha nave colonizadora foi embora. Ah, deixa eu só entender onde a nave colonizadora tá indo. Ela tá indo pra trás aqui. Acho que tá ok. Mas eu já posso dar um pause nela aqui. Até aqui já tá ótimo. Talvez isso seja insuficiente pra galera não me atacar. Talvez! I don't know. Ah, black lines aqui. Tá de olho nesse cara. Eu precisaria que esse cara saísse daqui pra ser muito sensato. Não. Eu vou ter que defender esse lugar aqui antes de eu colonizar. Essa é a grande verdade. E eles tão vindo aqui, assim, com a força pesada, né? Eu preciso reconstruir uma frota bem decente aqui de naves fortes pra segurar aquele lugar. Essa é a grande verdade. A gente vai ter que colocar ali, sei lá, 2 mil de defesa, talvez. Alguma coisa assim. Quando a gente tem mil aqui, já é alguma coisa. Cobriu alguma coisa aqui. Que lugar é esse? É um lugar bem decente que vale a pena, sim, minerar esse lugar. Certo? Porque aqui tem Dantafur e tem Corruga Beans, certo? Que são todos itens de luxo. Vão dar desenvolvimento aqui pra gente. Fuel Tank já tá pronta. Nova fragata tá pronta, ok? Todas essas naves aqui, por favor, façam isso. Espero que estejam tudo no automático. Acho que tá. Quando eu construí mais algumas fragatas ali, cara, a gente vai precisar dessas fragatas, sim. Tá? Pra tancar aquele lugar. De novo, essas naves aqui são naves... Quer dizer, elas ainda não são naves fortes, porque elas tão com deflection shield. Mas, repara, o strength dela já é 422. Se nós colocarmos os shields nela, ela vai ficar muito mais decente, galera. Muito mais decente. Dá ratio of it. Na real, todas aqui que são necessárias, deem ratio of it, tá? Tudo que é necessário aqui, deem ratio of it. Deixa eu fazer isso. Vocês fizeram raid aqui de novo, velho. Que saco. Uh, minhas naves chegaram. E você tá meio que tancando muita coisa. Velho do céu. As naves não tão no automático. Você tá zoando. Por que que saiu do automático? Eu vou perder essas naves aqui também, provavelmente. Por causa disso. Isso aqui é uma heavy squad. Isso aqui é uma fragata. Isso aqui é um destroyer. Nossa. Ouch. Ouch. Toma dano. Ouch, ouch, ouch. Tomou muito dano. Tudo bem. Bom, deixa essas naves aqui guardando esse lugar. Aqui é o meu... É o lugar onde eu pego cúprica. Eu preciso dessa cúprica aí. Essas coisas aqui. Eu vou dar decline em tudo. Decline. Que isso? Desmiss. É isso. Por enquanto. É maravilhoso juntar mais uma grana aqui. Mas eu preciso... Eu tenho que fazer minha força. Eu tô com 1700 de força aqui. É uma força decente. Talvez não o suficiente, mas é uma força decente. Novas fragatas. Todo mundo de retrofit, quem tem aqui da retrofit. Já foi pra nível 2. Deixa eu ver o C. Isso é nível 1 ainda. Me esperar essa nave aqui ficar nível 2. E daí a gente vai tá pronto, né? Eu espero que ela fique nível 2 em algum momento. Let's go, guys. Ah, não, 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 não destrói minha nave, não. Não destrói minha nave, não. Ah, então, você. Deixa eu ver. Se todo mundo que tem aqui da retrofit, deretrofit. Não tem um grana. Velho, foi pra 528. Uau! Nossa, a fragata tem quase a força do destroyer deles. Essa aqui tá um pouco menos, não entendo o porquê. Não, 528. Tô olhando errado. Assim, qual que é o raio do problema? Por que raio de motivo você não toma o retrofit? Tem que clicar especificamente nela, mandar, que daí sim ela foi fazer o retrofit. No entanto. Você também. Vou clicar. Especificamente você. Essa aqui já é nível 2, ok? Então, vamos ver isso aqui. Não. Calma aí. Não, hein, não. Uma nave. Vire nível 2. Qual que é o problema? Bota a rel. Ah, finalmente vai entrar aqui na doca, né? Ok? Entrou na doca. Entrou com 400 e pouco de strength. E saiu com 528 strength. Certo? Certo. Ok. Beleza. Então, a second plate agora. Tá certo? Eu vou pegar ela. E eu vou clicar aqui com o botão direto. Eu quero justamente que ela venha pra cá. E que ela guarde esse lugar. Certo? Então, por favor, faça isso. Certo? Essa aqui é a frota mais forte que eu tenho. Definitivamente é. Eu não tenho muito lado pra correr. Eu ainda tô fazendo uma grana. Tá? E eu preciso colonizar aquele lugar. Por conta disso, eu vou fazer mais duas naves. Ah, pra essa frota. E eu acho que já é o suficiente. Eu não vou fazer mais do que duas naves. Só que dessa vez, pessoal. Eu quero fazer duas escorts. Tá? Ah. Porque eu preciso de algumas naves um pouco mais rápidas. Eu diria. Ah. Talvez seja perca de tempo. Talvez seja. Talvez eu faça duas. Duas fragatas mesmo de boa. Tá certo? Vamos fazer duas fragatas. Vamos clicar nela aqui. Essas duas. E vamos adicioná-las na second fleet. E assim que possível. A gente vai botar essa frota pra morar nesse lugar aqui. Eu tenho que proteger aquele lugar. Onde você tá vindo? O que você tá vindo fazer? Bota a real. Defender. O ideal seria que vocês ficassem aqui. Velho. Por que você possui uma mine extension no meu lugar? Que tem de Rillian Quartz. Não, velho. Não, não. Você mandou mal. Mortar além do céu. Não faz isso não, velho. Porque é uma coisa assim insanamente necessária pra mim. Você mandou muito mal. Esse lugar aqui é meu. Esse lugar aqui é meu. Eu provavelmente vou ter que destruir essa sua base. Tá? Porque é... Eu não acredito, né? Eu sou o único lugar que tem de Rillian Quartz e eu não tinha pego ainda. Deixa eu ver se tem algum outro lugar que tem. O único lugar que tem é ali e aqui nesse ponto. Tem alguns outros lugares aqui, mas tudo já tá dominado por outros caras. Eu não tenho de Rillian Quartz. Isso é bem ruim. Provavelmente eu vou ter que entrar em guerra com esses caras eventualmente. Ah, é uma porcaria isso. Mas primeiro eu tenho que suger esses caras aqui embaixo. Primeiro de verdade. Ah, velho. Que saco. As naves saíram daqui e já deu merda. Ai, Deus do céu. Qual o problema? Vou ainda reforçar aqui. Eu vou ter que ter que ter que ter que ter que ter. Não quero que atribuie ninguém ali, eu quero, eu pretendo te colonizar, mas tá complicado. Inclusive cadê minha nave colonizadora? Um segundo eu pensei que ela tinha sido destruída. Vamos tentar colonizar isso aqui. Vamos ver se a gente consegue agora ser os piratas da Mention Sun. Decline, o que aconteceu? Nós descobrimos Starfighters, legal. E você não foi detectado, tá ótimo. Vamos continuar ali nossa busca por tecnologias. Vamos justamente em Seer Research Information. Uh, Point Defense Acurate. Me interessa, eu preciso de Point Defense. E agora eu vou juntar uma grana, galera, para a gente conseguir fazer o Layered Armor. Uma vez que a gente faz isso aqui, daí nós estaremos bem, certo? Bom, isso aqui em teoria agora tem bons escudos, certo? Exato, tem bons escudos. Então aguenta a porrada, né? Talvez dê tempo de a gente chegar aqui e proteger a nossa estação. Olha só. O escudo da barba tá muito mais porrada. Porém que esse cara tá usando Railguns. Esse cara aqui tá utilizando Railguns. Pegou Enhanced Missiles. Temos fragatas prontas. Maravilhoso. E essa parada aqui tá acontecendo. Esse cara vai ter que correr, provavelmente. Eu acho e espero. O que tá rolando? Tem outro cara aqui para baixo? Não, né? Ok. Então assim, né? Conseguimos proteger aquilo ali. A diferença é bem grande agora. Ahn... Não. Não quero te pagar 7 mil por isso aí. Velho de céu. Eu tô muito puto com isso aqui. Na boa. Isso aqui é... Isso aqui... Isso aqui não dá não. Tá? Isso aqui é... Isso aqui é uma sacanagem gigantesca. Tá? Isso aqui não dá. Mortar além do céu. Planizamos um planeta independente. Eu preciso muito construir aqui um Small Space Port. Urgentemente. O mais rápido possível. Tá? E além do Small Space Port, seria assim, importantíssimo. Já tem umas proteções aqui. Legal. Só que aqui eu vou colocar mais alguns mercenários. Um, dois, três. Coloca mais três aí. Tá ótimo. Realmente eu preciso proteger esse lugar aqui. Deixa eu só olhar uma coisa. Second Fleet. Ok? Tá vendo? Eu quero que você se mude pra cá. E faça esse lugar aqui de Set Hall. Perfeito. É isso. Set Hall. E eu quero que você venha dar um Ward. Continue fazendo o que eu tava fazendo basicamente. Decline. Hmm. Onde esse cara tá? Nesse lugar. Pra variar. Aqui é o... Não. Se das Forças não. Pra Decline. Ah, você tá indo fazer Retrofit. Então o tempo de você ir fazer Retrofit, os caras estão fazendo zoeira. E essa zoeira é onde? Aqui? Tá, agora eles vão fazer Range se não destruir essa estação. Velho do céu. Que piratas chatos, velho. Um dos piratas mais chatos do universo. É. É o que você tem alguma pesquisa interessante aqui. É. Eu poderia roubar a diplomacia cultural de vocês. e perdi a tecnologia também a tecnologia essa e aí perdi a tecnologia essa o que vocês já estão com isso aqui é eu pretendo pesquisar isso aqui então isso não me ajuda mas ele já tem um hiperdrive melhorado né ele sente saber isso e information o que mais que você tem de interessante a radiation blast não sei que arma é essa mas aparentemente é uma bem decente e chipboarding e vamos pegar os expressões aqui nível 1 de se dar bem com eles a gente consegue pegar isso seria importante para mim e não vai dar tempo de chegar velho não adianta a base aqui já era felizmente a grande verdade é que essa base já era começou a dar dano esse cara talvez esse cara que esse cara fuja fugiu ah pelo menos tem um outro cara do outro lado agora para lidar esse cara aqui tá fulvida tá chegando bem perto é uma Harry's court tá dando dano eu acho que a gente estragou meu nome e eu tô offline já era fudeu e invadiram e talvez não consegui invadir talvez a gente tá ganhando a invasão e começou uma esporte existe uma chance de ganhar essa invasão aqui é aparentemente vamos ganhar por se tratar de somente uma esporte e aí o clima e eu tô invadido de novo e agora chegou mais gente o velho do céu que escara chato da porra e agora eles vão fazer a gente pode fazer e simplesmente aceitar e nós estamos desenvolvendo a nossa nova colônia agora né damasen poderia chamar isso aqui diferente não sei tem que pensar um nome legal a nossa estação tá sendo construída é um beijo para esse trato piratas estão chegando aqui aí cadê minhas naves naves velho cadê minhas naves cadê minhas naves cadê minhas naves E aí 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 e não não destrói meu negócio não filho da mãe o velho odeio vocês na boa e na boa eu odeio vocês agora eles vão lançar ataque aqui saca só o velho do céu odeio vocês porque isso aqui agora é meu né e eles saíram daqui não saíram não tem uma galera aqui ainda o velho do céu E aí que escadas chatos E aí E aí toda a minha sua queim naves e quantas as dava não chegar lá não vou fazer o spaceport não e já entendi que as escadas não vão me deixar em paz 3.700 de força Eu tô levando pra lá, galera Também não tô brincando, né Também não tô brincando Eu deveria fazer mais duas fragatas Colocar aqui e duas fragatas colocar aqui Daí sim, isso aqui ficaria decente Deveria fazer isso Tudo bem, o problema é Eu estou com o hiperdrive mais lento, né Por conta de pesquisar essas porcarias aqui Então, ó 89 mil A gente vai ter grana o suficiente pra dar um crash Daquilo ali, daquilo ali o mais rápido possível Enquanto é isso Decline Ah, lidar com piratas é muito chato Seria tão maravilhoso se a gente conseguisse Fazer diferente, deixa eu olhar uma parada aqui Com 30 de coisa Não dá pra gente aumentar A grana ali, né Tá rolando Lônia tá sendo atacado Ah, agora eles realmente tão atacando aqui Velho, eu preciso das minhas naves aqui Que porra é essa Que demora Eu preciso das minhas naves Eu preciso das minhas naves Vai dar merda Vai dar merda Ah, é difícil pra esses caras invadirem aqui É difícil, tá Só que de qualquer forma Ainda Maltrata muito a colônia, né Maltrata muito a colônia Ficar segurando esses ataques Certo, deixa eu ver Ah, withdrawal Decline Dismiss Roubaram um monte de coisa Roubaram um monte de coisa E continua roubando Isso Cara, minha tanker Se eu cheguei primeiro Corre, velho Corre daí Corre Defline Defline Dismiss Defline Cadê minhas naves, velho? Que demora Que demora Eu preciso muito dos novos Hyper Drives Cheguei Agora sim Agora sim Ah Meu Deus do céu Que saco Resort Station e Resort Pronto, agora eu vou construir tudo Grana pras caras Não Não consigo dar Mission completed Nós pegamos ali O Accurate Defense Legal Vamos continuar fazendo isso Vou pegar ele aqui Vou mandar ele justamente No opcional Tranquility Da Research Information E Accurate Point Defense Legal Ok, então vai Não sei O que vocês estão fazendo Olha a distância E olha a quantidade de dano Quantidade de míssil Uau É um Scorch Coitado Uau 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 Ouch Ah, vem cá Não corre não, meu amigo Não corre não Não corre não Que a raiva aumenta Não corre que a raiva aumenta Velho, acerta Você tem que acertar Isso Não corre não que a raiva aumenta Ó, toma Ah, sério Aqui passou uma coisa de tiro Não pegou nada A quantidade de tiro que a gente erra Mais coisa deles aqui Não Mas por enquanto Tá tranquilo Não corre não Que a raiva aumenta É Legal, né Ah, fugiu ainda Filho da mãe O cara ainda fugiu Deu um jeito de fugir Decline, decline Decline E você pegou o mortal Whatever Vou continuar com o mortal Whatever Vamos lá Mortalen Concil Vamos Dar um Research Information E é justamente isso aqui Sign Perfeito, ok Meu Deus A galera chegando aqui Mortalens E etc Perfeito, ok Legal Ah, menos mal Então, né O que mais que a gente poderia pegar aqui Eu tenho Still nesse lugar Nesse lugar Aqui eu tenho Teralion Down Que tem aqui uma Force Porque em raio de motivo Eu não consigo construir Um bagulho desse aqui A gente já tá construindo A Mind Extension aqui Eu já tinha mandado Desse lado aqui Que nós temos Aqui não tá explorado E aqui não tá explorado Ah, eventualmente vai tá explorado Agora Não espero Decline Eu não sei o que eu fiz Com a minha grana Exatamente Mas definitivamente Minha grana foi embora Provavelmente Atualizei algumas Algumas tranquenas ainda Velho Não, eu não quero Mexer no pino Eu preciso cuidar Dessas outras coisas agora Eu preciso Eu precisava muito Dar um Pagar isso aqui 137 mil Não preciso de grana Sinceramente Não sei o que tá rolando Aqui tudo por conta Dessa estação Dessa Dessas estações Na real É, eu gastei uma Bela grana aqui Tá sendo feito Tem 28% 29% agora Eventualmente Vai ficar pronto Aqui nós temos É, eu tô recrutando mercenário aqui pra galera não invadir isso aqui Mas não acredito que a galera vai invadir isso aqui Pra ser muito sensível Claro que não vá Pela maneira Chegou mais naves aqui Deixa eu ver Você tá sendo atacado Por você Exato Agora, né Eu tenho o poder de De fogo Pra me segurar Aqui Isso aqui é uma fragata Que tá aguentando bastante Dar um Direito de passagem Ó, que eu tenho muita Nave aqui Agora pra segurar É, meu querido É Agora a coisa Agora o bicho pega Tá Agora o bicho pega É 3k e 700 De poder De defesa Nessa base 3k e 700 De defesa Tem uma galera Fazendo alguma coisa Que eu não tô entendendo O que eles estão fazendo O que vocês estão fazendo, velho O que raio de motivos Vocês estão saindo dali What the hell What 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 Vocês estão vindo do Suízo Não, velho Não 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 O que vocês estão fazendo, velho eu odeio o fato de ter que clicar em uma nave por nave de novo colocar todo mundo full automated isso é muito chato é muito chato e deveria ter um botão que você clica e todo mundo fica um botão automático talvez tenha e eu desconheço enorme chance de som e isso aconteceu da Klein e da onde é o cara saiu daqui já deu merda porque sim imediatamente os caras vieram atacar aqui velho se eu perder minha minha estação de novo por conta disso eu vou ficar muito é porque esses caras não eram assim ai velho eu vou perder meu bagulho não 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 quero pegar minha estação por favor não e por favor não perca meu space porto a gente tá correndo um explorator velho do céu por que raio de motivo essas naves saíram daqui velho do céu uau tem uma força bem decente aqui agora talvez seja toda a força dela inclusive vocês saltaram no lugar errado por favor não destruam minha base velho do céu por conta disso eu vou pegar um negócio em estação velho que merda que merda que merda que merda que merda que merda por favor eu já coloquei vocês para defender aqui então vocês vão defender tomara que não nem você vai ter um negócio em cima talvez eles não tenham força suficiente o que vocês estão fazendo vocês estão defendendo é ou não ok 12% 15% por favor tá set home E guarda Velho, tipo Não faça outra coisa Guarda isso aqui Não sai daqui Eu quase perdi isso aqui De bobagem Deus do céu Um armor research aqui Que lugar é esse? Deixa eu ver Do outro lado do universo Aqui é polímero Cara, pode construir isso aqui também Porque tá longe de casa Vai dar trabalho pra defender Talvez eu não deveria investir muito dinheiro ali Achei mais um Uma galera Mais outros piratas Provavelmente me odeiam do mesmo jeito Vamos ver aqui Piratas Não, são piratas de fato Eu achei outros piratas que eu não conhecia Mas eu realmente não sei o que é Tá, deixa eu clicar aqui imediatamente Pelo amor de Deus Dá um pay cost aqui Vamos terminar esses Shields imediatamente A gente precisa muito Terminar todas as outras coisas aqui Nuclear super charge Postos de reactors Enfim Preciso muito isso aqui Olha a galera aqui Não, né? Espero que não Achei humanos Pra vocês Esse é tratado Tratado De tranqueira Não Pera, já dei vocês Deu os humanos Onde eu achei eles? What the hell? Cadê os humanos? Elas me acharam? Não foi eu que achei eles? Velho do céu Os caras colonizaram esse planeta Eles colonizaram os mortais Meu Deus Isso é muito ruim De alguma forma Isso aqui tá com 10% De growth Why? Como? Como isso aqui pode estar com 10% De growth? Não faz nem sentido Galera A gente perdeu um ponto Assim Muito importante Mas muito importante Pra vocês terem ideia Meu growth Nesse planeta aqui Deixa eu olhar Cadê? Ah, ok É de 6.7 Como que eles podem ter 10% de growth? Velho do céu Ah, os humanos estão aqui na frente Ah, mas provavelmente a gente não Não compartilha Não tem chance nenhuma de colonizar aquilo ali Tá complicada a situação Bem complicada Poderia mandar uma grana pra eles Pra fazer amizade com eles e tal Mas nem vou Eu realmente tenho que parar os Ikoros Os Ikoros eles vão Eles vão expandir assim Insanamente E missão Foi aquela ali Point Defense Point Defense quem? Do Xanath Tranquilite Então vocês Por favor clique aqui Vamos lá no Xanath Tranquilite E vamos Dar Steel Research E vamos Dar Steel Research Disso aqui exatamente Todo mundo tem Perder mais ou menos Por quê? Porque eu estou parado Tentando melhorar minhas armaduras E aí Tive que construir uma frota militar gigantesca Simplesmente pra Brigar com piratas E isso atrapalha muito Porque além de eu ter perdido tempo Fazer um lenço Isso seta minha economia pra trás Já que agora eu tenho que pagar um monte de De manutenção em naves Basicamente Tem tudo isso com ela E aí Ah Deixa eu olhar aqui uma parada Como é que tá Nossas colônias Enquanto não tem nenhum lugar Que é decente de roubar Tá aprendeu bem isso aqui ali Se você deu invaded Melhor Sim, melhor Impossível Deixa eu fazer uma coisa Vamos Praticamente Será que eu consigo? Só botei Algum lugar aqui Não é o melhor Rebelião É quase impossível Fazer rebelião Enquanto com o céu Velho do céu Assassination Também Também não rola Influenciar um império Negativamente Desmortar Lê não Complicada a situação Eu realmente não tenho muito Para fazer Continuar roubando Informação deles É o melhor Que eu consigo fazer Por enquanto Enhancement Real É isso Eu preciso de muita tecnologia Galera Eu tô muito pra trás Nessas tecnologias Tipo Muito pra trás Muito pra trás Nessas pesquisas Essa situação aqui Ela tá Destruída Tá Não Ela tá Em construção Isso ainda tá sendo feito Tá em 49% Tem que reparar Isso aqui tudo Pra depois Continuar fazendo Velho Do céu Large mine station E perto de uma Research base Acho que isso aqui Vai ser bem Fiz pra você Conseguir alguma coisa Aqui Acho que você Ser destruída Bem grande Aqui Nesse passado Vocês estão atacando Aqui de novo Boa sorte E você Tá atacando Minha nave de exploração É Eu tenho que parar Esses piratas Essa é a grande verdade Se eu não parar Se eu não destruir Esses piratas A base deles Eles não vão me deixar Quero Isso é Uma coisa Com tudo Eu não posso Fazer isso Não posso Tirar essas Naves Enquanto eu Defender esse lugar Propriamente Aqui tá me citando Muito pra trás Tá me deixando Muito pra trás Na 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 jogatina Olha só Os ikuros Estão mais na frente Tá vendo Que do tamanho Eu hate Será que a gente vai Onde você tá indo Velho Onde vocês estão What the hell Por que que vocês fazem isso Eles não tem missão Por que que vocês estão indo atrás Esses aqui foram Só uma galera Que foi atrás É isso É isso Tem uma nave Na atrás Por que que você tá indo atrás Não faz sentido Onde você tá indo Ainda atacar uma fragata É isso que ele quer fazer A base desses caras Estão aqui Deixa eu ver isso Ah A base deles Está aqui E é uma base Com 5.900 de força Ai De liça De licinha Que maravilha Ok Decline Decline Eu preciso de muito mais Eu preciso de destroyers Isso é um problema gigantesco Que cada vez mais Eu estou falando Que eu preciso de mais naves Maiores Tá vendo Sempre estou falando Isso Isso é um problema Muito grande Sinceramente Eu acho que não adianta Pegar a grande Isso aqui Eu preciso que aquilo ali cresça O que tá roubando Cadê minhas naves Velho Why Cadê minhas Naves Por que Por que Por que Que vocês fazem isso Por que Desmiss Desmiss Estou procurando Aqui Nuclear Fishing Agora Eu não tenho grana Para dar Coins aqui Eu preciso Mexer em todo Tipo de design Aqui agora Só para melhorar A armadura Eu vou fazer isso No próximo episódio Vamos nos encerrar Esse tá certo Mas para ter vocês comigo Um abraço E até a próxima Tchau tchau